Eu vou levar Tô cuidando dessa garota, eu vou levar Já tenho namorado Esse lugar tá ocupado? Ah, tá! Bom, o papo é o seguinte Encontrei meu amor verdadeiro A mais pura das minhas afeições O real motivo para sustentar meus sentimentos pelo resto dos meus dias A garota dos meus sonhos Que legal, Antônio! Quem é? Estou falando com ela Ai, Antônio, certo, mas como amigos, né? Well... Antônio, eu já tenho namorado, sabe? Não pode ser um pouquinho infiel? Sabe o que é? Eu acho que... Não vale a pena Não o quê? Sedução, Antônio É arte de dizer o que não se faz para fazer o que não se diz E eu nunca senti a firmeza em você Já acho bonito, mas não sinto nada É como comer limão louco É? Entenda Pra mim não é necessário a pessoa ser forte, charmosa Ou sequer inteligente De fato, você teria muita chance comigo não fosse um detalhe Eu olho pro recheio das calças Se é que você me compreende Além disso, eu posso iniciar uma relação com um amigo que me ajudou tanto Fazendo descobrir que posso manter uma amizade duradoura Sem o menor interesse físico Não faz essa cara Tá todo mundo olhando pra cá Glória Eu vou fazer cara de quê? Bem Experimenta mexer um pouco aí Sobran... Não Quem sabe se... Impossível Vamos fazer uma coisa? Sai pra um lado Que eu saio pro outro, tá? Com cuidado Sem alarde Antônio estava se sentindo o zero à esquerda Do matemático professor Fajuto Do aluno mongol Da escola pública de Piraburu de São Zeferino Do setor esquecido pelo governo do país Dos nerds Do curso de fabricantes de pulseirinhas de rito Para filhos dos netos Dos trinetos Dos netos Dos mendigos Esquecidos até pelos outros mendigos Sob uma parte do veaduto Deixar na passagem de carros de estrume De segunda mão Com motoristas arranjados pelas ruas mais escuras do mundo do crime E chin-free De roubar laranjas da casa de uma velhinha asmática e ulcerosa Que mais parecia um esqueleto de mico-leão Da aula de anatomia do hospital sem verbas Mais sem verbas do lugar Ruim Onde são tratados apenas pacientes terminais E mesmo assim muito mal De doenças angustiantes Que só constam da última linha Da última coluna Da impressão digital Da cera de ouvido Do escravo Do vírus da AIDS Da camisinha Usada pelo Regra 3 Do mais realis amor Do parasita Do pelo da mosca Do cocô Do cavalo do bandido Desenhado por um bebê Tioquense na areia dura Com bosta de vaca De vaca anêmica Eu vou Pobar A bolsa dessa garota Eu vou afanar Vou pegar É isso mesmo Seu celular Depois vou ligar pra ela A cobrar Alô É alô Sabe quem tá falando aqui Aqui é aquele cara Que cedeu o tofo Na noite passada Ai meu Deus Mas eu tô delicada com você É Eu vou te dar uma lembrancinha Que vai vir na tua conta telefônica Essa safa Muito obrigado A todos vocês Que ouviram o CD do Zumbi até aqui Estamos muito felizes Satisfeitos com a sua ajuda Não vamos mais pedir dinheiro Pra completar a passagem Pra voltar todo mundo de volta pra casa Um abraço Ixi A gente se vê por aí